Bom dia, Pontão de Luz. Tudo bem com vocês? Tayana, Caroline, 18, oi, tudo bem? Cristiane, bom dia. É, nós já, boa tarde. Meio de quatro, eu que tô perdida. Como que vocês estão, meu povo, tudo bem? Sentiram minha falta? Janaína, 45, 81. Mulher, tu sumiu. Como tu tá? Como é que tá teu filho, todo mundo? Tá todo mundo em paz, todo mundo tranquilo, todo mundo se sentindo livre de mim, né? Percebi. Vamos começar mais uma live. Todo mundo junto. Mayara, bom dia. Não é a Mayara menteada, que eu tenho uma Mayara que é menteada. Pensei que já era ela na live. Ai, meu Deus. Tô sumida não, gente. É trabalhando as minhas energias, trabalhando o meu espiritual. Entendeu? É resolvendo as coisas. Era pra eu ter feito quebra de rotina. Já cancelei duas ou foi três vezes, porque aconteceram interferências e eu pedi pros meus mentores. Na hora certa, vocês me mostram quando que eu tenho que fazer. Confio em vocês. Confio e confio muito. Então, teve acontecimentos, fui cuidar de pessoas que fazem parte da minha vida. Minha filha também, a Gislane, que lá no Maranhão, lá na minha cidade, não tem lei, né? Não funciona. O trânsito, um bando desabilitado. Ela é habilitada. O cara pegou e... Ainda bem que ela tava a 20 na moto dela. O cara, pá, bateu na moto dela, mas fez raio-x, tudo. Minha filha tá bem. Então, assim... Eu tenho minha vida fora da internet. Né? Então, vamos dar início à nossa live? Eu tenho uma surpresa pra vocês. Haha! Se preparem. Vamos lá? Que os nossos amigos espíritos, nossos irmãos das estrelas, nossos pais e fundadores, nossos professores, Federação Galáctica, Mãe Comunhão, Senhor Joaquim, Senhor Gregório, Enes Fati, Ascate, Míria, Semiase, Akenato, Tutankam, Tote, Edgar Cayce, os gigantes brilhantes, Rafael, o maior fuxiqueiro de todos os tempos. Senhor José, o grande espírito de Emmanuel, que é o mesmo Sananda de Jesus, nos conduz a partir de agora. Nesse momento de live, live leve, com previsões pra vocês, previsões aí pro mundo, né? Os grandes acontecimentos. Vamos lá? A partir de agora, sim, nome, data de nascimento, uma pergunta só. Darei preferência às pessoas que nunca tiveram a resposta. E não precisa ser mandada, eu nunca fui respondida, eu sei quem foi e quem não foi. Não se preocupe, tá bom? E se eu ver que mesmo já tendo te respondido, você mereça, os meus mentores me mostrarão e eu te darei uma resposta. Então, nome, data de nascimento e uma pergunta só. 22 do 5 de 86, prova da AB, vou passar? Não. Nessa não. A não ser que você altere sua energia. Se você alterar, você pode mudar. Dica, coloca um agudão no teu umbigo e um esparadrapo que você pode mudar. Fabrício. Fabrício, toma vergonha na tua cara. Por que que tu é assim? Eu nunca fui respondida. Que menino descarado. Não, por que que tu é assim? Por que que tu foi jogado nesse planeta dessa forma? Menino, tu para, menino. 5 do 8 de 71. Por que eu estou passando por tantas perdas financeiras? Será que posso te dar realmente a resposta? Olha. Boa parte delas você sabe que foi seu impulso, né? Você sabe que você também cometeu muitos erros que te colocou nessa situação. Saiba que você sairá dela. Mas que te sirva de lição. Obrigada, senhor Gregório. Foi ele que te deu a resposta. Não fui nem eu. Por que que tu é assim também? Tu estava tão sumido. Eu amo meus mentores. Meus mentores são demais. Não tem igual. Não tem, não tem. 13 do 3 de 2011. Meu filho, Kaique, é isso? Vai ficar bem? Ele tentou suicídio. Meu Deus. 2011, uma criança já tentando suicídio. Que mundo, hein? Escola, pressão familiar, cobrança. É complicado. Deixa uma foto do seu filho. Suelen, feitosa, 1111. Lá no direct pra mim, tá bom? Eu vou pegar seu filho. Eu sei na mão de quem que eu vou entregar ele. Você vai ver um salto que vai dar na vida do seu filho. Eu entrego ele na mão do Rafael, que ele sabe o que fazer. 14 do 5 de 2005. Toda perdida na vida financeira. Ano de 2025 é a oportunidade da senhorita transformar o seu lado financeiro. Ninguém sabe quem é esse mentor. 8 do 5 de 70. Vai dar certo minha aposentadoria? Tão rápido não, mas consegue sim. Pronto. Começou o mentor da sinceridade. Se aquete. 24 do 11 de 68. Mulher, mulher, mulher. Lena, Lena. Tua saúde vai ficar tudo bem. Senhor Joaquim disse que tu vai ficar bem. Que tu tem muita gente ainda pra tentar nesse mundo. Ai, vamos lá. Nome, data de nascimento. Uma pergunta só. 9 do 5. Não, 9 do 10 de 86. Perdi o emprego do nada. Estou para baixo. Vou dar a volta por cima. Tu não perdeu o emprego do nada, não. Tu foi se livrar. Pena que você só olha com um olhar de perda. E tá perdendo a oportunidade do que realmente vem. Silvana Brotas. Por que tu não me responde? Porque eu nunca vi uma pergunta tua. E agora quando vejo a reclamação. Tá vendo? Mas devia aprender com os aprendizados. Os aprendizados também tem resposta. É só você observar. Mas como você é a pessoa única do planeta a ter problema, né? Por que você não me responde? Cheia de ódio. Não é assim que a vida funciona não, meu amor. Comece tratando o seu coração. Tirando essas energias negativas e densas. Que muita coisa à tua volta muda e acontece. Pronto. Teve a resposta. Tem gente que a melhor resposta é o conhecimento. Ao invés da previsão. Pra ver se muda e se torna alguém melhor. 30 do 11 de 83. Quer dizer, 33. Minha filha, guarda esse número 33 bem. Que foi a semi-ase que te deu ele. O resto tu monta por conta própria. Financeiro. O seu financeiro é denso, viu? Pode ser a mudança no número 33. Aplica ele na tua vida. Por que tu tá me falando isso, minha querida? E pra mim tu não aplica nada. É assim? Meus mentores, eles gostam de cuidar dos outros. Eu fico de lado. Vou ganhar na Mega Sena? Da virada? Ou de hoje? Se eu ganhar na Mega Sena? Se eu ganhar na... Eu vou ganhar na Mega Sena? Não direi nada a ninguém. Mas haverá sinais. Muitos sinais. Muitos e muitos. 30 do 9 de 2022. Se o Gustavo vai falar igual um papagaio. Igual um papagaio. O Gustavo, a partir de hoje, será visitado todas as noites pelo Sr. Joaquim. E num sopro. Engraçado. Eu vi o Gustavo nas mãos do Sr. Joaquim. Igual a foto que eu tenho. E o Sr. Joaquim dará sopros nele. E uma bela manhã, mamãe. Deixa eu ver se eu te acho aqui novamente. Não vou conseguir achar ela. Em uma bela manhã, mamãe. Você vai acordar com o Gustavo falando a frase mamãe. Com o Gustavo falando. Porque o Sr. Joaquim é um pai de cura. E eu vejo os sopros de voz, de palavras, entrando na boca do seu filho. Portanto, a cura dele é dada como certo. É assim. Ontem, quando eu fiz uma postagem sobre a pessoa que a gente tenta curar as pessoas que não querem se curar. Que gostam de se manterem doentes. Doentes ao vitimismo. Doente, ah, porque meu marido me traiu. Doente porque o fulano fez isso. Doente porque... E não querem se curar e acabam te adoecendo. Tem muitas mães, que eu vi lá nos comentários, muitas mães que estão mortas por dentro. Tentando curar filhos que não querem ser curados. Porque são mães. Você tem que parar de romantizar que mãe tem que se matar pra curar um filho. Um filho adulto, responsável, que fez suas escolhas e tem que pagar pelas consequências deles. Não é você que tem que pagar pela consequência do erro do teu filho, da tua filha, do teu irmão, da tua irmã, do teu tio, da tua tia, do teu pai, da tua mãe. Cada um tem sua escolha. Cada um tem sua sentença. A cumprir. Senão você nunca vai deixar a pessoa ter responsabilidade. Você cura uma doença e ele traz outra. Você cura uma doença e ele traz outra. E por aí vai. Amar é se manter vivo e não morrer enquanto você tá remendando a pessoa aqui e ela quebrando aqui. Remenda aqui e ela quebra aqui. Acorda pra vida. Para de romantizar que mãe tem que se sacrificar com escolha errada de filho adulto. Tá? Criança é uma coisa. Adolescente é outra. Adulto é outra coisa, bem diferente. Então aprenda. Ou então você vai morrer lutando e deixando de viver, se destruindo por aqueles que vão continuar errando. E no dia que ficarem bem não pensa que vão voltar pra te agradecer. Sabe, todos os curativos que você faz em alguém quando ele foi embora adivinha? Quem vai ficar cheio de feridas, arranhões, cortes, cicatriz, costuras e emendas é você. Então acorda pra vida. acorda pra vida. Acorda, tá? Eita! Rafael, vem aqui que tu gosta. Lene, há cinco anos sem picar que é namorada. Ah, moavista, Rafael. Me diga aí, esta mulher vai picar? Que até eu fiquei com pena. Tá vendo aí, mulher? e você tem seu marido em casa e você, marido, tem sua esposa em casa e fica aí, ó, sem picar. A mulher cinco anos sem picar. E você aí com seu amor na sua cama e não pica. Pare com isso. Minha querida, anote bem aí o que eu vou lhe dizer. Em 2025, o Roberto, na verdade, é João Roberto. Rafael, não dá o segundo. para tu. O João Roberto. Minha filha, te prepara. Tu vai picar tanto que cinco anos vai parecer nada em três dias. Rafael, tu não... Não dá conta, não. Anota o nome do teu boi aí, minha filha. É João Roberto. Eu tô foda. Nunca vou fazer uma live com o Rafael porque não dá certo. Tô chorando. Eu tô chorando, meu Deus. Ai, é sério. João Roberto, anota em três dias, minha filha. Cinco anos vai parecer brincadeira na tua vida. Socorro. Eu tenho que parar. Vamos lá. A Tati quebra barraco que tá se acabando de sorrir. Segue ela aí, gente. Eu gosto da pessoa dela. Fora da artista, sabe? Existe um ser incrível. Essa mulher é. Essa mulher é. Que as pessoas ligam muito. Ah, carreira artística com a pessoa em si. O artista é uma pessoa. A carreira é outra. Essa mulher tem um coração bonito. Sofreu tanto, tanto. Quantas e quantas coisas você passou. O Rafael me mostra algo denso que aconteceu com você. Um trauma que acho que a maioria de nós passamos quando eram jovens e criança. E me mostra isso com você. mas você é tão forte que você guardou aqui aquela criança e botou ela pra frente. Não se prendeu ao vitimismo. Por mais que tenha sido tão dolorido. Você é muito forte. 2025, Tati, teu ano de ascensão. Te prepara. Te prepara. Tantas coisas vão acontecer de forma boa na tua vida. Teu momento chegou. A explosão e o sucesso está em 2025. Me convida um dia pro teu show, mulher. Pra almoçar contigo também. Porque até eu vejo tu postando um monte de correr pra comer. Chega d'água na boca. Gente, para com esse negócio de perguntar o ano, o mês, porque aí é uma consulta particular, né? Vamos também, vamos, entendeu? Olha isso, tô convidada, eu vou cobrar. Eu cobro. Carlinhos Maia me deve um jantar até hoje. que eu disse que ele, quando finalizou mais o Lucas Guimarães, né? Aí eu falei que eles iam voltar, falei no privado pra ele, pois a gente vai jantar até hoje. Carlinhos, cadê meu jantar? Cobrado do Lucas. Brincadeira, brincadeira. Lene, você viu sobre a questão do presidente que tentaram matar? Eu vi, eu vi. Ah, mas isso aí todo mundo já sabe, todo mundo sabe. Se o presidente, o atual presidente do Brasil, lembrando que eu não sou esquerda, não sou direita, não sou A nem B, tá? Porque eu não tenho um político de estimação, eu não brigo por político. Queria brigar por um mundo melhor, por um Brasil melhor, mas por político, eu perder meu tempo? Não, enquanto eles tomam champanhe, eu não tô tomando não, tá? Isso aí já é um fato. Ou, ou se protege o presidente Lula, ou ele, por dois motivos, ele pode não finalizar, né? o mandato dele. Ou por doença, ou por assassinato. Infelizmente, a mente humana é bem perturbada, bem perturbada. Tem pessoas que tomam fanatismo que nunca vi igual. Eu só espero que tudo isso se acalme, porque isso pode gerar um conflito muito grande. Agora, imagina quem é doido pra tomar conta do Brasil, da Amazônia, que pertence a nós. Acho que a maioria dos países, né? Principalmente os Estados Unidos. Será que brasileiro é bem tratado nos Estados Unidos? Imagine, os Estados Unidos gostam de invadir os países, né? Dizendo que é pra um bem maior, é petróleo, tudo isso, né? E aqui é a Amazônia. Eu espero que nunca, nunca, esse Donald Trump ou qualquer um que governa os Estados Unidos tenha a força de tomar o Brasil, tomar a Amazônia. Porque se tomar, aí brasileiro vai dizer que saudade, que saudade que eu tinha dos tempos que eu dizia ser tempos horríveis. Entenda isso. Entenda isso. E a força tá se unindo. Elon Musk junto com Donald Trump vocês se preparem pra gente não acabar sendo dominado pelos Estados Unidos. Aí vocês vão dizer assim, agora eu tenho um motivo pra dizer que o Brasil é um verdadeiro inferno. Escuta o que eu tô dizendo. Hoje é que dia 19 de novembro de 2024. Anotem isso aí que eu tô dizendo pra vocês. Anotem, anotem. Falei que ia ter um atentado em Brasília com fogo. Olha o cara lá. e é bom a segurança do Palácio do Planalto porque se jogar um avião ali vou dizer uma coisa não morre só presidente não, é quem estiver lá. Porque as pessoas acham que se jogar algo ali vai ferir só um. Porque o ódio tá só no N2 é o Lula e o Alexandre de Moraes que esse daí se ele não se cuidar ele vai pra outro mundo. E o Lula também, né? Isso aí não é novidade porque a gente tá vendo a loucura do povo. Mas é bom a segurança do Palácio do Planalto abrir os olhos pra que não venham jogar um avião naquela parece as torres gêmeas, né? Aquela lá assim pra não jogar um avião ali e um avião na casa do Lula explodindo tudo. É. Eu, hein? Que eu não seja jamais uma pessoa que danifique a vida dos outros. Eu, hein? Beijos. 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 Beijos.